E fala galera, beleza? Aqui é o Ordoíntia pra vocês, irmãs do canal, e hoje eu tô trazendo aí All Ride For Noobs, ou seja, All Ride Por Noobs. Bom, vamos lá então fazer essa corrida aqui no Zancudo. Promete ser muito da hora, esperando só o Zanetti entrar ali. Estou aqui com umas galeras aí, então diga olá aí, pessoal que tá aí. Fala galera. É, vamos lá então, esperando só o Zanetti entrar ali, já fechamos já. Aí a Zanetti caiu, nós esperamos esse tempo todo pra Zanetti cair. É, de boa. Pra quem não sabe, esse final de semana é o dia do trabalho lá nos Estados Unidos, então dá dando o dobro de dinheiro e o dobro de RP, tá? Hoje é corrida, né? No caso de sábado. Aí, amanhã é corrida de barcos, ontem, sexta-feira foi corrida aérea, tudo que tem paraquedismo, e aí na segunda-feira mata-mata. Então vamos lá então, vou aqui com o nosso T20. Acho que eu vou de Osir, mano. Bora, também foi. Foi de T20. Vamos ver aqui, tá demorando pra caraca pra carregar aqui. Só no Luxon, só no Guy. Vamos lá. Não carregou pra mim não. Vamos ver, tá carregando aí. Tá pronto aí, Alder. Aí, foi. Demorou um ano. Sabe por quê? Pra mim tava bugando, demorou muito pra começar. Mas vamos lá. Eu já tinha que cair, mano. Não, não. Eu nem tinha carregado ainda o Osiris, que tava naquela página ainda do menu lá. Vamos lá então. Corrida padrão aqui. Coloquei em GTA pra ficar muito zoado. Já vem já uma... Nossa, que legal zoada. É maneiro, é maneiro. Muita hora. Vamos lá. 3, 2, 1, partiu. Vamos lá. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Atrapalhei o Vitor ali já. Vitor, eu ia entrar ali, mano. Eita porra. Vamos lá, vamos lá. Ai, caraca, tá vendo perfeitamente o cara lá embaixo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nossa, que tem que colocar a GTA. Deixa eu colocar a GTA. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Nossa, quase que eu me fudo, cara. Quase. Estamos aqui em segundos. Vamos lá. O Humberto tá na minha frente. Passei. Acho que ele tá de Osiris. Vamos lá. Tudo bem, fácil. Não é todo o que o mano é aquele. Nossa, velho. Que isso. Ó, violência, hein, mano. O Vitinho saiu. E caí da corrida. Só pro Vitinho, caio da corrida. Valeu, Vitinho. Vamos lá. Corrida parece ser bem da hora. Vamos lá, de novo. Eita, Real Madrid. Pô, se isso aqui, cara, se isso aqui não fosse, não fosse corrida em GTS, corrida padrão, esse é tudo mais. Esse tá porra, mano. Tá complicado, tá complicado, galera. Tá com muito complicado. Vamos lá. Tamo aqui em quarto. Caraca, não dá pra passar ali não, hein. Ah, Danielito. Putz. Acho que ninguém passou ainda, galera. Vamos ver aí. Ah, passou, valeu. Passou, porque tá fácil. Ah, não. Putz que pariu. Nossa, eu cheguei muito perto. Nossa, velho. Tá complicado, mano, fazer esse bagulho. Sabe o que eu vou tentar fazer é o seguinte. Eu vou tentar ir... Tem que ter o mesmo jeito. Vamos lá, não vai dar. Sai, Bruno, meu carro tá me capotando, é meio saído. Não dá, não, galera. Não dá. Tá muito complicado. Tem que esperar a galerinha passar. Quando a galerinha passar, aí sim, agora... Todo mundo passou? Agora dá pra ir. Não, ninguém passou ainda não. Vamos lá, velho. Ai, 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 não. Não. Vamos lá, Raduini. Não, guys. Passei. Oh, yeah. É que você desviou de um monte de cara, né? Passei. Vamos lá. Corridinha onde promete, hein? Vamos lá. Temos primeirão aqui, em Frost. Vamos pra agora pro Ride. Bem cabuloso. Cachorro latindo. Eu vou atrapalhar o cara ali, ó. Eu vou atrapalhar o cara. Nossa, isso é muito da louca. O cara não se dá. Vamos embora, galera. Vamos embora. Vamos aqui, estamos só no gás. Vamos pra segunda volta agora. Partiu, então. O cara até saiu ali, ó. Ô, louco. Humberto saiu. Ele passou. Ele passou e eu dei uma rampada, bati nele. Ah, errei. Puta que pariu. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, minha madre. De boa, de boa. Vamos lá. Olha pra baixo. Ó, e o passe tem passe em cima. Passa em cima. Passa em cima. Isso. Valeu. Não! Passei. Oh, yeah. Que cagada. Nossa. Pega. Oh, yeah. Peguei. Dez pessoas participando aqui. Ah, é isso aí. Salve pro Real Madrid. Salve pro Yudi. E que tá participando aqui. E o Vitinho. Acabou de cair. Yudi, do bondinho e do companhia. É o Ludo. Talvez a gente terminei primeiro, né, galera? Vamos ver. Nossa, tem outro aqui. Ô, louco. Tem outro All Ride aqui, ó. Você é maluco? Eu nem vi. Eu passei no checkpoint. Vamos botar. Agora vamos com a galerinha aqui, né? Ah, tá. É aqui. Aqui eu já botei me dar já. Ah, não, Dalianito. Que cuzão, mano. Não, amor. Porra, eu fui pra baixo, cara. Porra. Nossa Senhora. Então eu vim na segunda volta aí? Real Madrid, Yudi. Tá na segunda volta aí? Eu já passei. Só vou desuando. Coloquei duas. Peguei. Oh, yeah. Vamos terminar, então, na primeira position. É nóis. Vamos lá. Talvez tem um primeiro, né? Não sei. Pode acontecer coisas no futuro. Vamos lá. Provavelmente a internet cair, né? Tomara que não. Vamos lá. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que raiva que dá. Eu já tô na segunda volta. Desentendeu. Agora deixa eu passar de leve. O cara vem para que eles. Eles tentaram desviar, mandar. Vamos dar um porradão. Passei. Oh, yeah. Vamos terminar, então, em first aí. É nóis. Capotando e brecando ao mesmo tempo. Então é isso. Primeiro é nóis. Então é isso, galera. Graças a Deus por aqui. Like, se inscreve aqui embaixo. Ficou muito vídeo. Compartilhe aí nas redes sociais. É nóis. Então é isso. Falou. Tchau. Ganhamos 10 mil e fui. Valeu, Real Madrid. Valeu. Dá um salve aí. Tchau pra vocês aí. Falou. Falou, galera. Salve, salve. Tchau. Ai, 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 ai.